E aí pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo no meu canal. Quero agradecer a todos pela repercussão que teve o vídeo sobre planejamento anual. Muita gente assistiu o vídeo, muita gente compartilhando no Facebook e deixando comentário. Que bom que está servindo para muita gente e que bom que o que eu fiz lá, a minha metodologia está servindo. E para dar continuidade nesse assunto, para a gente sair um pouco daqueles vídeos que eu posto no meu canal sobre atividade, eu vou falar de um outro documento que é fundamental para o professor. E o professor de maneira geral, não é só o de arte, que é o plano de aula. O plano de aula é o nosso companheiro, a gente consegue ter uma segurança quando a gente faz um plano de aula, porque o plano de aula, como o próprio nome diz, ele vai fazer com que a gente siga esse roteiro, como se fosse um roteiro que a gente vai se basear. Tem muito professor que não faz, tem muito professor que não sabe fazer, mas é fundamental você separar suas aulas e fazer esse plano. E muitas escolas às vezes pedem que você envie o plano de aula que você vai dar naquele mês. Então é fundamental vocês criarem esse plano. Esse plano de aula aqui, eu peguei o tema, eu já tenho muito tempo esse plano de aula, eu não sei dizer se foi eu que criei, eu tenho quase certeza que não. Eu só modifiquei algumas coisas. Eu acredito que esse plano eu já achei na internet, que é sobre o mestre Vitalino, sobre cerâmica. Mas eu devo, com certeza, eu devo ter pego o tema e devo ter elaborado aqui, modificado as aulas, né, diante do meu, do meu, da minha quantidade de aula e do meu tempo de aula, tá? Então eu não sei dizer se esse plano é 100% meu, mas isso é indiferente. O que interessa aqui é você aprender a criar um plano, ou às vezes você já tem um plano pronto na internet, o plano de aula você encontra com facilidade. É só você modificar diante do seu, do que você precisa, né? Então vamos lá. Esse plano de aula aqui, a gente vai falar sobre cerâmica. Então, esses tópicos aqui é fundamental você ter no plano de aula. Você colocar o tema, a turma, a duração, a quantidade de aulas que você vai precisar, o objetivo. E aqui você começa a colocar as aulas que você separou, né? Eu separei três aulas, então, na primeira aula, aqui conhecendo o mestre Vitalino e suas obras. Na segunda aula, sendo o artista, onde o aluno já vai começar a trabalhar a parte prática desse tema. E na terceira aula, que vai ser a exposição. Se vocês repararem, quem assistiu o meu vídeo sobre planejamento, quando eu falei sobre a proposta triangular, esse plano de aula, ele está dentro da proposta triangular. Eu acho que foi exatamente isso que eu modifiquei nesse plano. Eu coloquei ele dentro da proposta triangular. Onde nós vamos passar aqui, ó. Nós vamos passar a parte do contexto, né? Na primeira aula, onde eu logo faço perguntas, né? Alguém conhece o mestre Vitalino? Que tipo de material ele usava? E aqui eu já coloco bem descrito como que eu vou levar essa aula, né? Vou botar aqui, ó. Levar para a sala de aula imagens das obras do mestre Vitalino, para identificação e conhecimento dos alunos. Aí aqui eu boto após a apresentação destas imagens, né? Utilizar vídeos e falar sobre a história do barro e por aí vai. É muito importante que você coloque esse roteiro. É esse roteiro que vai fazer com que você faça uma boa aula. Muitas das vezes você não consegue seguir. A gente sabe que dentro de uma aula, né? Por exemplo, um tempo de aula, você tem que fazer a chamada, né? Você tem que, além de você pegar uma turma muito barulhenta, né? Sexto ano costuma ser uma turma muito difícil. Então isso tudo você tem que analisar. Não adianta fazer um plano de aula muito grande dentro de uma turma que você não consegue evoluir. Então isso tudo, para isso serve o plano de aula. Então no primeiro momento da aula, na primeira aula, eu vou só falar sobre o contexto do tema. Na segunda aula, eu já coloco ali, sendo artista. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o mestre Vitalino e suas obras. Aí está lá. O professor deverá apresentar para seus alunos algumas esculturas produzidas no Nordeste em vídeo contando a história de como o mestre Vitalino começou. Aí está lá. Agora que os alunos já conhecem um pouco sobre o artista, é hora de colocar a mão no barro. Então eu dou aqui uma sugestão do que vai ser feito. Seguindo a proposta triangular. Na terceira aula, a gente já vai fazer a parte da observação, da avaliação, onde o próprio aluno vai fazer uma crítica do que ele fez, o que ele achou. Então aqui é preparar um espaço na escola para a exposição dos alunos, onde cada criança falará sobre a sua escultura, o seu processo de criação, o que ela representa, o que motivou a confeccioná-la. Então, seguindo aquela proposta toda. E você vai colocar, para finalizar, como vai ser a sua avaliação em cima dessa aula. Então aqui eu coloquei que a avaliação consistirá na participação, na criatividade e na apresentação de cada aluno. Se você for colocar uma avaliação, vai valer X pontos, vai ser considerado como uma prova, como um trabalho. Isso tudo você tem que colocar aqui no seu plano de aula. Esse é o modelo que eu uso. É bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês o modelo que já tem aqui. Eu não sei quem fez esse modelo. Deixa eu ver quem foi. Plano de aula pronto do livro Maria Vai com as Outras. Esse plano de aula é muito parecido com o que eu faço. Porém, tem algumas coisas a mais. Tema do plano de aula, construindo nossa própria identidade. O livro que está sendo trabalhado, Maria Vai com as Outras, da Silvia Ortoff, deve ser. A justificativa, que é o que eu fiz lá. Só não coloquei escrito. Que é o que você vai falar. Os objetivos gerais. E aqui, ela só modifica. Em vez de colocar aula, ela coloca momento. Primeiro momento. Leitura do poema. Aí vai indo. Coloca aqui o poema. Segundo momento. Leitura do livro. Vai com as Outras. Terceiro momento. Jogo de boliche. Construindo um boliche. E quarto momento. Fazer uma dramatização. E Maria Vai usando fantoches. Outros recursos eu preferir. Aí está. Quinto momento. Finalização da Oficina do Sucato. Uma linda sugestão. Então, que são feitos por momento. E olhando aqui, só faltou a parte da exposição desses trabalhos. Eu não sei. Eu não li aqui esse plano. Eu não sei se ela colocou. Mas e aqui também ela dá os moldes. Ela dá todo o conteúdo aqui de que ela vai utilizar. Ou sugestão para quem vai utilizar. Sendo bem comparativo. É muito parecido com o que eu faço. Só que eu gosto de colocar por aula. Eu gosto de colocar na aula. Como você pode também, voltando aqui. Você pode colocar a aula e pode colocar os momentos. Também não tem problema nenhum. Aqui, ó. Ficou faltando, né. A gente pode até colocar agora, ó. O tema é justificativa, né. Justificativa. Que é muito importante, realmente, que você coloque. Para poder deixar citado ali. Para a pessoa saber o que é, né. Qual é o porquê dessa aula, tá. Então, gente. Isso aqui é um documento muito importante. Que serve não só para a escola, né. Mas também, talvez, muito mais importante para a professora. Isso aqui é um passo a passo, né. É um cronograma do que você vai fazer na sua aula. Então, quanto mais coisas você detalhar aqui, é melhor. Você já colocar as imagens que você vai utilizar. Você já vai colocar também o vídeo, né. Que você pretende utilizar, né. Se a sua escola oferece recurso de vídeo. Então, a gente tem que ter esse documento, tá. Espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Eu vi um comentário de uma pessoa lá no último vídeo que eu coloquei. Que eu achei muito legal. Que ela falou assim. Você é simples no que você fala. Você passa de uma maneira leve. De uma maneira mais... Sem muitos termos, né. E eu acho que isso é fundamental, né. Eu sou professor. Eu sei como é que é a nossa vivência em sala de aula. Eu sempre falo nos meus vídeos. Eu não estou aqui para mostrar que eu sei fazer um vídeo. Não é a minha intenção mostrar que eu sei fazer um belo trabalho. Um vídeo muito cheio de frescura. Eu estou aqui para passar a realidade. Para passar como eu trabalho. E a simplicidade, né. Todos nós, professores, somos pessoas simples. E a gente tenta sempre buscar melhorar as nossas aulas. Então, essa é a intenção do meu canal e dos meus vídeos. Não é mostrar que eu sou o bambambam. É mostrar que todos nós, juntos, conseguimos aprender e fazer coisas novas, tá. Então, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo até esse momento. Por seguirem. Por compartilhar. E é isso. A gente vai aí fazendo os novos vídeos. Deixem aí dicas, né. Do que vocês gostariam de ver. Que eu vou tentar ver dentro do meu conhecimento o que eu consigo fazer. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.